Produção, 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 ok, ó, aí, ó, ó, vai sair o Reels, vai sair o Reels, né? Ok, 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 Grugos, o Robert já tá enjoado de andar comigo, né, Robert? E tanto que eu gravo, corda prouxa, ô corda prouxa! É, essa aí vai botar música, né, daí pode conversar bastante, né, e a Fifi do homem? Será que é encarnada? Aí, a antenona, aí, a antena socada, coisarada, né, todo malandrão, ó, é os guris da Fifi, tem o que fazer, nós vamos dar, aqui, olha aí. Falta duas arinhas ainda pra chegar em casa. Acho que é, mãe. Baixa mais, que daí... Baixa mais então, né? É, daí, ó, daí, rosca em tudo que é o meu lugar. Cê tá doida? Vamos lá, hein, ó, ó eu lá, que bota coisão, ó. Fala, meus cupicha! Cês tão bom? Se vocês tão bom, eu tão bom também. Vou botar o carro pra descarregar aqui agora. Deu boa de descarregar, graças a Deus. Descarregar e lá, correndo, cai lá, pra subir amanhã de novo, a palsa e capacete. Se vocês verem, querem produzir, querem faturar, cê tá doida, né, tomar um rumo que não dê muita diferença, dá rampa na carroceria, né, senão lascou, né, senão daí eles vão reinar até agora, se der muita diferença, daí eles vão reinar. Querem quem direita melhor? E aí, ó, tá encostado, agora é só botar pro chão. Será que precisa abrir as grades laterais ou não? É, né, pra dar um espaço, né? Abrir pra dar um espaço pros guris ali trabalhar, né, pio? Pra que se não lascou, né? Os caras tão terminados pra descarregar, pio. Eu achei que eles ia sofrer, mas nada. Ficou tesão. Que coisa, não? Vem, joguinhozinho. Tá, 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 tá? Vamos lá. E vai embora. Vamos ver 5, 10, 15, 20, 15. 40, 40, 40, 45, 65, 60, 60, 70, 90, 50, 100, 100, 100. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Nem sei quanto chapacai que é. Vou rolar minhas cordas. É, eu tenho que parar no posto pra botar uma aguinha nesse radiador, que olha. Olha, ele tá entre o nível do, tipo, um pouquinho menos no mínimo e um pouquinho pra cima. Daí depende da água balança ali dentro, ele acende a pita aqui, a coisa que tá abaixo a água. Cê tá doido. Vou parar no postinho pra botar uma aguinha. E vamos pra casa, né? Que sábado, o carro carregado, coisarada. Tempinho tá naquele tipo assim, chove, não chove, chove, para, chove, para. Não vou lavar o caminhão. Vou lavar o caminhão amanhã, se não chover, tem mais essa questão, né? Se não chover, eu dou uma lavadinha. Agora, se chover também, pode esquecer. Aí, vamos ver, né? Pra casa agora, fazer acerto, tomar banho e descansar, né? Porque amanhã tem de novo. Amanhã tem de novo, meus amigos. O Robert estava carregando lá, ele falou pra me esperar ele, mas eu não vou esperar. Esperar pra ir dar gelo em casa, não dá liga, nem. Cê tá doido. Louco pra ir pra casa, tomar um banho. Tu é doido. E é os gurisas, né? Os gurisas, semana, faturaram bem. Trabalhei em mim com força. Tu é doido. Tomara que o contorno não tenha, não tenha estranqueira. Acho que não, né? Sabadão é sossegado. O que mais sossegado é sinaleiro do cama de aia. Meu Deus. Chega a dar uma agonia. E tá calor. Pior de tudo que o tempo tá assim, ó. E tá calor, tá abafado. Nossa Senhora do Céu. Cês não tem noção. Cês não tem noção do quanto, quanto abafado tá. Tá muito falando. Tá bom. Ah, meu fome mudou, ó. Vamos ver. Não, não serve. E vamos, dale. Chau, obrigado. Se amanhã demais. Tchau, tchau.